E o CRB joga hoje, não é isso, Mattson? São Bento é um adversário forte? Tem vizinho para gostar de empatar, não é, Mattson? É um adversário que tem muitos empates, empata muito fora de casa também, como empata em casa, ou seja, é um adversário enjoado. Ele tem só cinco pontos a mais que o CRB, mas é enjoado, viu, Liara? É um adversário, o Gilvan acompanha muito o futebol, sabe o quanto é difícil enfrentar o São Bento. É um time que sabe se defender, né? E, de vez em quando, surpreende. O CRB vai precisar saber jogar contra esse adversário, o São Bento, para conseguir a vitória. O CRB joga em casa, junto ao torcedor, não é? Então, cabe ao CRB tornar esse jogo mais agradável, sabendo descobrir os espaços e fazer os gols necessários. Jogando em casa, junto ao torcedor, o CRB tem a oportunidade de voltar a vencer nessa CRB. O CRB recebe em casa o São Bento. Pressionado pela torcida, o galo entra em campo com a principal mudança no banco de reservas. É que o CRB contratou seu terceiro técnico no ano para a sequência da Série B, Doriva. E o primeiro jogo do novo professor já pode tirar o galo da zona da degola. Trabalho de recuperação, para a gente, o mais rápido possível, sair dessa zona desconfortável que a gente se encontra hoje. Com 12 pontos, o CRB está na penúltima colocação na classificação. Nesta 14ª rodada, o galo tem mais uma vez a chance de sair do Z4 e melhor, criar uma diferença de 3 pontos para os dois piores colocados, Criciúma e Boa Esporte. Nesse primeiro momento, óbvio, é sair dessa situação, né? Trabalhei com alguns atletas que estão aí, o Lucas, um jogador que eu trabalhei com ele, o Feijão, eu trabalhei com ele também, no Bahia. Mas a maioria dos atletas são atletas que a gente conhece, porque são jogadores que têm um astro já dentro do futebol brasileiro. Este não tem sido o melhor início do CRB na Série B. Ainda faltando 25 rodadas para o fim do campeonato, o CRB tem tudo para voltar a sonhar. Mas, para isso, é fundamental marcar gols e principalmente vencer. O ataque do galo não marca desde a partida contra a Ponte Preta, e o pior, o artilheiro do galo, Neto Baiano, vive seu maior jejum no ano. São oito jogos sem balançar as redes. A última vez na Série B foi contra o Sampaio Correia. O critério gols é muito importante na Série B. E o saldo do galo não é bom, é de menos nove. Estamos em busca de sair dessa situação. Há bastantes jogos atrás, infelizmente, não conseguimos. O fator casa é outro que preocupa o CRB. Das seis partidas com o mandante, o galo venceu apenas duas, empatou uma e perdeu três. Sob os olhares de Doriva, o CRB joga nesta quarta, às oito e meia da noite, no Rei Pelé. E o apoio da torcida é fundamental.